Confira agora a matéria especial no Bahia Motor. Caminhoneiro não desiste, dorme, come no relento, deixa a família pra trás, amigos e casamento. Ele só quer entregar pra depois recomeçar, sabe que a Rede Mato tá pronta pra te ajudar. Se tem alguém que merece o nosso agradecimento, é você caminhoneiro que viaja o dia inteiro. Nas estradas a gente conta o Roberto e o Ricardo, as Joana e as Maria viajando noite e dia. Ô gente que faz chegar tudo que você precisa, afinal se tá na mão é porque veio de caminhão. Vamos homenagear no estilo varonil a todos os caminhoneiros que rodam nosso Brasil. Se tá na mão, veio de caminhão. Essa é uma homenagem da mão latim-américa aos heróis que carregam esse Brasil nas costas. Feliz dia do caminhoneiro! E aí E aí E aí E aí Obrigado.